99,999999% das pessoas aqui não entenderam uma coisa, você entender uma coisa é diferente de compreender, vocês não entenderam que não existe duas vidas, pelo menos não aqui, você não vai viver isso de novo, não vai viver, você só tem um ticket de partida nesse trem, na hora que ele parar você sai no caixão. Eu falei uma coisa para uma pessoa esses dias que eu acho muito, muito importante, tem muita gente que está se vendo no fundo do poço, está se imaginando, está só pensando em coisa negativa, porque quer muito fazer uma coisa, mas não consegue, e você não tem ideia, você literalmente não tem ideia, estando nessa situação também, do quão valioso isso é, sabe por quê? Porque cada gota de motivação e desconforto é preciosa, o desconforto é muito precioso, ela é muito preciosa, eu só fiz grandes coisas na minha vida, porque eu estava desconfortável, eu não tolerava aquilo, a partir do momento que você tolera a sua situação, onde você está, morreu para você, acabou, Napoleão Rio já mesmo fala, só uma coisa no mundo para a qual não há remédio, a falta de ambição, ambição vem de desconforto também, às vezes você quer alguma coisa porque você está desconfortável, e o que acontece? Mas eu consegui cumprir com os meus objetivos, meus materiais, experiências, e em alguns momentos eu parei para pensar, ok, e agora? Aquela motivação que eu tinha, aquele sangue no olho para comprar aquele computador, para comprar aquele carro, tinha ido embora, e eu falei, cara, ferrou, eu não estou mais desconfortável, por isso o seu bunda mole, está desconfortável, é uma dádiva, isso é um ouro que você tem nas mãos, você não tem ideia, você acha que, ok, estou desconfortável, estou tentando fazer alguma coisa, deu errado, tinha que dar certo de primeira? Se tivesse que dar certo de primeira, você não daria nem valor a nada que você conquistaria na vida, então isso não é papo de coaching, tá? Porque eu não sou coaching, inclusive as coisas que eu falo, são coisas que eu já vivi, beleza? Eu não fico repetindo coisa de livro, não estou aqui para te motivar à toa, não estou aqui para falar coisas que só são aplicáveis para determinadas pessoas, e não são aplicadas para a maioria, estou falando da minha vida, e é isso, se você está motivado, foda-se, o problema é seu, pega aqui e usa da maneira que você quiser, eu estou falando o seguinte, de fato, se você está desconfortável, você tem uma das melhores coisas da sua vida, motivação para sair daí, eu vou te falar um negócio, por mais que um dia você esteja muito confortável, não siga uma outra coisa para te deixar desconfortável, porque é só assim que você evolui, é só assim que você evolui, ninguém cresce em zona de conforto, ninguém. Daí quando você percebe o seguinte, porra, eu estou desconfortável, você vira meio que um masoquista também, e você começa a gostar, você começa a falar, ok, eu vou tirar esse desconforto na marra, na garra, por quê? Porque eu sou foda, porque eu já consegui fazer isso antes, porque um dia eu estava desconfortável e virei o jogo, então você acha muito foda isso, saca? Agora eu quero saber, como que você falou assim, vou estudar, marketing digital, PLR, como é que foi parar isso aí? Do nada, você... Então, acho que se a gente for traçar a linha do tempo aqui, eu parei... Não, eu vou voltar, nós estamos com o tempo. É, eu parei aos 14 anos, né, quando eu decidi abrir essa loja ali. Aos 15, 16, eu fui para uma outra loja, que era esse cômodo do meu pai, era uma porta de vidro, e eu já ficava um ano sonhando em ter uma loja com uma porta de vidro, tudo ali da atração. Então, meu pai fez um cômodo, que também não era muito grande, e tem até fotos. O nome da minha loja era Gamebox, tá? Nome bom, nome bom. Nome bom. E ali era a mesma coisa, as pessoas chegavam e perguntavam, cadê o dono? Porque era muito novo. Foi muito legal isso, inclusive, essa experiência de lidar com pessoas um pouco mais velhas, porque ali eu já tinha que saber como conversar, como lidar, etc. E lidar com o público é uma coisa muito complicada, para quem sabe, né, como que é isso. E desde novo eu já tive que aprender isso na marra. Então, assim, antes de eu chegar no marketing digital, eu abri essa outra loja também, eu simplesmente me movi para lá, né, e pagava lá o aluguel para o meu pai. Meu pai também não gostava tanto assim, ele preferia que eu ficasse mais focado nos estudos, porque ele foi um cara que sofreu muito na vida, né, e eu agradeço muito a ele por todas as coisas que ele já conseguiu fazer por mim até hoje. E, eventualmente, como todos os nossos pais, né, sempre quero o nosso bem. Como essa coisa toda de internet é muito nova, coisa de aprender novo, assim, ele sempre quis que eu estudasse. Mas, enfim, nesta loja eu percebi o seguinte, eu tive esse insight, essa virada de chave. Eu percebi que eu queria realmente ficar rico, eu queria poder comprar o que eu queria, ir para os lugares que eu queria. Sabe, eu quero fazer uma coisa, me deu na telha fazer isso, eu quero fazer. E eu percebi que com essa loja eu não teria ainda essa liberdade financeira. Eu tinha os meus amigos da escola, que inclusive só falavam de outras coisas e tal, e, cara, eu já tinha um salário ali de 4, 5 mil reais por mês, aos 15, 16 anos. Eu pegava um ônibus sozinho e vinha na minha cidade do interior de João Molevade, na Oiapoque, que para quem conhece Belo Horizonte sabe muito bem onde é, que é uma feira aqui de eletrônicos e de várias coisas, para comprar as coisas e vender na minha cidade. Eu fazia isso sozinho, ok? Os meus pais não me incentivavam, já respondendo a pergunta, tá, de forma mais objetiva, eles não me incentivavam a empreender, mas eu sempre observei a minha mãe, que sempre empreendeu, ela sempre teve essa lojinha de confecção. Inclusive, no meio da minha jornada, eu já cheguei aí com ela a fazer viagens, né, para São Paulo, na feira da madrugada, para poder comprar as coisas ali. Em algumas viagens a gente fazia, era excursão, né, de ônibus, as pessoas devem conhecer, eu falei, onde as pessoas vão só para fazer compras. Eu me lembro, inclusive, minha mãe sempre foi muito empreendedora, tá, tenho muito orgulho dela. Eu me lembro, inclusive, que um dia, só para deixar de, isso foi em Ipitinga, tá, eu me lembro que só para deixar de economizar no preço do hotel, a gente não podia dormir no ônibus que ficava lá, nós dormimos na rua. Dormi na rua com ela, para ela economizar essa grana e poder comprar mais coisas, para levar para a loja dela, ok? E ali eu não reclamava. Eu estava ali para ajudar ela a carregar peso. Eu que ajudava ela a carregar peso, porque ela sempre ficava na frente, sabe, olhando o que eu ia comprar e tal, eu quero comprar isso e tal, e eu estava ali puxando o carrinho, com as sacolas, as roupas, os tecidos, vidros também que ela comprava, vários utensílios assim. E, então, me orgulho muito dela por conta disso. Mas nunca me incentivou a empreender, sempre preferiu que eu fosse para outro caminho também, porque a loja dela, apesar de ter muito tempo, ela não tinha, assim, lucros orbitantes. Foi sempre o necessário para pagar as contas. Como todo empresário. Sempre o necessário para pagar as contas. É uma coisa muito pequena mesmo. E quando eu fui para essa minha loja, eu pensei o seguinte, ok, não é aqui que eu vou ganhar dinheiro o suficiente para fazer o que eu quero. Eu quero uma vida de abundância, sabe? Eu quero poder fazer tudo aquilo que eu penso em fazer. Eu olhava, eu estava na sala de aula, eu olhava ao redor e pensava assim, isso foi um dia de reflexão. Eu pensava, todo mundo está aqui fazendo essa mesma coisa, vão... Está errado. Como assim, cara? Mas, espera aí, por que eu tenho que fazer isso também? Por que é que eu vou me formar como eles estão fazendo isso hoje? E ter simplesmente um emprego e não ter nada contra isso, desde que você goste do que você faz. Mas, assim, sem liberdade financeira. Liberdade financeira é algo que se você faz faculdade, se você pensa em estudar para isso, se você conseguir ter, você vai ser uma pessoa entre milhares. Então, é muito mais difícil você conseguir ter liberdade financeira fazendo qualquer tipo de faculdade do que empreendendo por conta própria. Óbvio, isso mudou há muito tempo, né? As pessoas já sabem disso. Então, eu refleti sobre isso e falei, na minha loja de games, eu não vou ganhar dinheiro o suficiente, apesar de já ganhar ali quatro, cinco mil reais, tá? Eu desbloqueava também aparelhos de videogame, mexia com solda e tal, e aprendia a fazer tudo sozinho. Doido, cara. O cara faz tudo em torno de videogame. Cara, eu sempre fui muito autodidata, né? Em Belo Horizonte, eu lembro que tinha um curso aqui para poder aprender a desbloquear aparelhos. De Xbox, Playstation 3, custava mil e quatrocentos, mil e quinhentos, alguma coisa. Eram dois dias de curso. Eu não pude pagar. Isso antes de ir para essa outra loja minha, tá? Onde eu comecei a ganhar mais dinheiro. E o que eu fiz? Eu abri fóruns na internet para aprender a fazer sozinho, a desbloquear. E eram fóruns em inglês. E eu traduzi a página, porque ali eu não entendia em inglês, não entendia nada. Eu traduzi a página e vi ali o que todo mundo estava falando. Era cara da rua, isso era cara do não sei o quê. Assim que faz, você tem que comprar o chip. E eu queimei dois aparelhos de videogames de outras pessoas. Só para tentar fazer isso. Eu tive que pagar aquilo. Consegui. Daí eu percebi que com aquilo, apesar de eu estar fazendo toda essa grana, que era muito mais do que qualquer garoto da minha idade estava fazendo na minha sala. E é por isso que eu tive esse insight. Eu falei, pô, peraí. Estou fazendo 5 mil reais por mês, 4 mil reais aqui. Esses caras estão ainda estudando aqui nessa sala junto comigo para um dia, talvez, fazer essa grana que eu estou fazendo. E olha que eu estou estudando ainda no período da manhã e eu estou ganhando só à tarde. Peraí, quer dizer que se eu trabalhasse também de manhã, será que eu não poderia fazer 10? Pô, em que sentido tem isso aqui? Para que eu vou ficar aqui? Para que eu vou estudar? Para que eu vou ficar aqui? Entendeu? É necessário você ter uma alfabetização. Claro, português, matemática, etc. Mas para mim, quando eu já começava a ver coisas que eu já percebia que planilhas do Excel estavam fazendo sozinha, eu pensava, eu estou perdendo meu tempo. Uma coisa legal. Quando eu estudava, o professor mandava assim, copiar a matéria do livro. Copiar, estava no quadro, estava no livro. Você já está no livro, para que eu vou copiar? Exato, exato. Você tinha o mesmo pensamento. Para que é que eu vou saber o que um pedido do Napoleão tomava no café da manhã dele, na história do não sei o que, cara? O que é isso? É ser uma pessoa culta, legal. Procura ocupar a sua mente conhecendo coisas das quais estão ligadas ao seu objetivo final. Entendeu? Quanta coisa, você nem se lembra, cara, que você estudou na escola. Nessa época, nessa reflexão que eu tive dentro da sala de aula um dia, eu parei para analisar, pô, o que eu já estou ganhando essa grana, essa grana aqui toda. E, peraí, aquele empresário que eu conheço ali, dono daquele supermercado, que fica ao lado da minha loja, ele nem estudou, cara. E o cara está fazendo muita grana, mas, peraí, está errado isso aqui. Eu não quero fazer isso. Eu não quero ficar tanto tempo aqui. Eu lembro que eu era muito jovem e isso tinha uns sete anos de idade. Eu estava ainda não, sei lá, quarta, terceira série, segunda série. E uma pessoa disse para mim o seguinte, eu perguntei para uma pessoa, num ponto de ônibus, que eu pegava as rotas escolares, e era uma professora. Eu perguntei para ela, quanto ainda eu tenho que estudar para um dia trabalhar e ganhar dinheiro? Ela ficou quase dez minutos falando. E ali eu já falei, não quero isso. Ela falou, você vai ter que fazer isso, depois isso, depois isso, depois a faculdade, depois se quiser ter o mestrado. Eu falei, meu Deus, eu vou passar metade da minha vida estudando para ganhar dinheiro e ainda nem comprar as coisas que eu quero. Ali eu já fiquei com aquele negócio no subconsciente. Eu era muito jovem, era muito mais jovem do que nessa época da outra, da segunda reflexão, né?